E a alegria estampada em cada fisionomia dos seus convidados e com certeza a felicidade que está em seus corações possa ser a energia que os fortaleça para uma vida plena de paz, de alegria e de amor. Você, Paula, é incrível. Todos te adoram, todos te querem por perto, mas eu te quero para sempre. Prometo viver de verdade cada minuto ao seu lado. Eu te amo. 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 Legenda Adriana Zanotto